Vou fazer, fechou? Vamos partir pra essa aventura agora Vai começar amanhã o Subatom Montar tudo, Junior é um Parceiro meu, foi meu clã por muito tempo Tem uma galera que conhece ele e outros que não Caralho Que loucura que vai ser essa porra Que loucura Acho que vai ser maneiro, hein? E você, Dion Vlog? Você tá namorando, ué? Tô ficando, né? Ainda não pedi em namoro, não Tô ficando, tô ficando, né? Tô quieto na minha Tô quietinho na minha, né? Focar no trabalho Ficar focado no trabalho, quieto na minha Né não? Aquela coisa, aquelas crocâncias Cara, e os caras foram buscar o que lá dentro? Tá demorando um monte, tá? Com 12% isso aqui 12% Motorista, eu e o Junior O Marco Não tira carteira, Cabrito Meu Deus do céu Como que Cabrito? Eu quero Papo reto Vamos botar o Cabrito pra fazer um O Cabrito Chegando no Brasil O conteúdo dele vai ser estudando Pra tirar carteira de motorista dele Papo reto Vai estourar na Twitch Ele vai contratar um câmera pra ele E ele vai fazer autoescola Vai ser a melhor coisa do mundo Ver um inseto desse dirigindo É o próximo conteúdo dele Dois mil reais Pra tirar uma carteira Com um professor particular Entendeu? Um cameraman Um videomaker Caralho É um conteúdo Dois mil reais Dois mil reais Então Desculpe E esse tipo de bacto Apoco Dois mil reais E o próximo conteúdo